A CIDADE NO BRASIL Olha, eu vim aqui faz 58 anos. Era terra pirambeira, como que existe agora. Na época, derrubou tudo a machado e fogo para limpar os matos e começar a produção. Começou com umas vaquinhas de leite, onde era tirado esse leite e vendido nos litrinhos na cidade. Fomos crescendo, fomos crescendo, né? Comprei um restriador, comprei outro e foi. Daí que a gente resolveu fazer um galpão para fechar as vacas na hora de calor. E hoje a gente está com um restriador de 10 mil litros e um de 20 mil litros. Produzindo hoje 20 mil litros de leite por dia. A parceria da CRV Lagoa começou há uns bons tempos atrás. Os animais que ficariam mais tempo na propriedade, melhoria de sólidos, procuravam os animais mais fortes e em estatura mais baixa, né? O programa CRMatch, a partir de 2015, nos trouxe um objetivo muito bom. Equilíbrio nos animais através da genética. E nisso aí se enquadrava a genética, o trabalho que a CRV Lagoa proporcionou para nós. Hoje, para quem está investindo na atividade leiteira, é um investimento que você paga, mas que não pode errar. Pequenos números somando dá uma diferença grande no final do mês. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL